Bom dia, Portal Sessice de Barra Funda. Hoje estamos aqui na Praça Olavo Bilac, aqui no Campos Elisos. Vou mostrar um pouco como está a praça hoje Olavo Bilac, né? No mês passado, a subprefeitura montou esse parcão aqui, onde as pessoas podem trazer seus pets para passeio. Aqui, olha. Vamos dar um giro pela praça aqui? O que é que eu vou dar uma volta aqui? Vamos dar um giro pela praça Olavo Bilac. Rua Pirineus. Aí, o sentido é a Brigadeiro Galvão. Um giro. Ver um pouco o entorno da... Aqui, a famosa igreja quadrangular. E aqui, pessoal, é o indício da Rua Barra Funda, tá? Aqui que começa a Rua Barra Funda. Então, aos poucos iremos mostrar a maioria das nossas praças aqui no bairro. Praças de seus entornos. Olha o paracão. Ficou bacana. Opa! 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 Aqui é um canteiro. Aqui é um canteiro. Da praça, né? Que fizeram. Né? Né? É... E aqui que conserva... É a... O bar da Miúda. Que tá fechado devido à... A pandemia, né? Ok, pessoal? Isso aqui é só um pedacinho da Praça Olavo Bilac Como está a Praça Olavo Bilac Para vocês verem aí Beleza? Valeu, Portal Santos Cristina